Sim, eu conheci o Blackpink e eu vou contar pra vocês o dia que eu conheci o Blackpink, então já pega pipoca, porque hoje o vídeo é de história. Então gente, vou contar todos os detalhes pra vocês, porque pra quem não sabe, eu mostrei no meu Instagram, no meu TikTok, alguns mini vlogs, mas aqui no YouTube eu não contei essa história direito pra vocês, então eu vou contar esse vídeo. E bom gente, eu fui no show delas lá em agosto e pra quem não sabe, eu sou muito, muito fã do Blackpink, já faz uns 3, 4 anos, que eu conversei a acompanhar as meninas, que pra quem não sabe também, é um grupo de K-pop. Bom, início do ano eu resolvi comprar sem saber se eu ia conseguir ir. Exatamente, eu comprei o ingresso do show sem saber se eu ia conseguir ir. Mas deu tudo certo que eu fui com a agência, que eu geralmente costumo viajar pra fora do Brasil, né? E deu tudo certo, consegui uma guia pra ir comigo, porque eu não ia ir sozinha, gente, porque minha mãe não ia deixar. E eu também não confio no meu potencial de falar inglês, não. Enfim, o primeiro dia eu fui pra São Paulo, porque pra quem não sabe, eu sou de Santa Catarina, né? Então eu fui pra São Paulo, fiquei no hotel, tudo de boa. Só que assim, o show era dia 11 de agosto, né? E daí eu fui pra São Paulo no dia 9. Dia 9, eu já comecei a passar mal, gente. Teve tanto perrengue nessa viagem. Começando que quando eu fui pegar a minha mala, eu quebrei uma unha em gelminha, que tava toda decorada do Blackpink, já tava tudo temático. E eu consegui quebrar a unha. E eu pensei, e agora, onde é que eu vou fazer a minha unha? Aí eu lembrei que tinha um salão de beleza dentro do aeroporto. Aí eu consegui marcar, gente. E daí dia 10, eu fui pro aeroporto logo cedo, pro aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E fui lá achar o salão, gente. Fiz minha unha, fiz o meu cabelo. Gente, foi caro, porque as coisas de comida de aeroporto já é caro. Agora vocês imaginam fazer unha e cabelo. Eu deixei o meu rim lá, já foi uma coisa meio triste. Até aí tava tudo ok, gente. Eu tinha o dia inteiro pra passar no aeroporto, né? Porque o voo era só às 10 da noite. Gente, eu tava passando muito mal. Eu passei tão mal, que assim, eu tive que ficar lá numa salinha tomando chá. E não importava o que eu comia, eu queria vomitar, gente. Tão ansiosa que eu fiquei pra esse show. E quando chegava a hora do voo, eu ficava mais ansiosa ainda, por causa que eu tenho medo de avião, gente. Mas deu tudo certo. Eu encontrei com a minha guia mais tarde. E lá fomos nós para a viagem. Enfim, gente. Na viagem, a gente tinha que fazer conexão. Ou seja, a gente tinha que parar primeiro em Washington lá nos Estados Unidos. Pra depois ir pra Nova York. Ia ser o show lá em Nova York, né, gente? Então, chegamos nos Estados Unidos e daí tinha aquela parte lá de entrevista que eles perguntam O que você vai fazer nos Estados Unidos, né? Porque eles querem saber se você não tá indo morar lá e tudo mais. Sorte que eu consegui ir com a minha guia. Porque geralmente eles pedem pra ir com família, né? E como a gente não é família, eu pensei que eles não iam deixar a gente ir juntas. Mas deixaram, gente. Por uma sorte. Porque ela falava inglês e eu não. Ai, meu carinha. Perguntou, né? O que vocês vão fazer aqui nos Estados Unidos? Aí, a guia Tia Marcia começou a falar, a explicar que a gente ia ir no show do Black Pink. E a gente falou que a gente ia ficar só um dia lá, né? E o cara, ele ficou muito desconfiado, gente. Porque assim, quem que vai pros Estados Unidos pra ficar um dia pra ver um show de uma banda? Mas no fim, ele perguntou quanto que tava levando de dinheiro. E deixou a gente passar, gente. Mas eu fiquei com um pouco de medo. Porque ele achou muito suspeito isso de a gente ir pros Estados Unidos só pra ver um show. E aí, a gente foi pra Nova York, que dava mais ou menos uma hora e meia de Washington. Acho que é isso, gente. E daí, chegando lá, a gente chegou por volta das 10 da manhã. E a gente foi pro hotel. O hotel era bem lá na Times Square de Nova York, sabe? Onde tem aquele telão, aquelas coisas bonitas. Então, a gente foi pra lá. Eu já coloquei minha roupa do Black Pink. E, gente, meu Deus do céu. Quando eu vi que eu tava ali com o meu look do Black Pink, que eu estava indo ver o show do Black Pink, eu fiquei cada vez, assim, mais em choque. Aí, a gente foi almoçar lá no centro e tudo mais. E depois eu fui fazer umas fotinhos da Times Square com o meu look. Gente, visitei uma lojinha também, que era da Disney. E eu tirei foto com um bonequinho da Minnie, que tava, tipo, fantasiada de estátua de liberdade. Não sei se era Minnie ou Mickey. Enfim, e a Dissu, do Black Pink, ela postou uma foto nesse mesmo lugar. Eu só não sei que dia que ela foi. Imagina se eu tivesse encontrado ela ali, gente. Nossa, eu teria surtado. Eu ficava andando por lá, só olhando pros lados. Será que ela está aqui? Será que ela está aqui? Mas não encontrei, gente. E eu sou tão merda de que capaz de eu passar do lado, ela está disfarçada e eu não ver. Mas, enfim. Mais tarde daí, eu já fui pro estádio. Porque, pra quem não sabe, eu tinha comprado o ingresso VIP. Que ele dava direito a eu ver, tipo, um ensaio que elas fazem antes do show principal, sabe, gente? Então, eu fui pra lá umas duas da tarde. Fiquei na fila e tava muito, muito, muito quente. E quando eu tava na fila lá com a minha guia, Tia Márcia, eu ouvi umas vozeirinhas ali do meu lado. Eu pensei, eu tô começando a entender inglês, gente. Aí, eu fui reparar que eram brasileiros. Exatamente. Eu achei brasileiros. Gente, naquele momento eu fiquei tão feliz. Porque lá dentro do estádio, onde ia ser o show, eu pensei, eu vou ficar sozinha, né? Porque eu não comprei ingresso pra Tia Márcia. Aí, eu achei os brasileiros, gente. A gente fez amizade. Eles foram muito queridos comigo. Eles ficaram lá comigo. Me ajudaram a comprar comida, gente. Eu fiquei muito feliz. E, gente, depois de um bom tempo em fila, 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 a gente finalmente entrou no estádio. E eu lembro que eu estudei de cara com aquele palco enorme, costelão. E, gente, eu tava tocando umas músicas de Blackpink, assim, no fundo. Eu fiquei... Ai, meu Deus do céu! Eu tava muito assim... Sabe quando você não consegue acreditar que realmente tá acontecendo alguma coisa? Eu tava assim, gente. Eu tava surtando. Ainda tava meio cedo. Eu não sabia que horas que ia começar o Soundcheck, né? Que era esse ensaio delas. Mas eu fiquei sentadinha lá no meu lugar. E sim, tinha lugar, gente. Era uma maravilha. Acho que foi um ponto bom de eu ter ido num show delas fora do Brasil. É que eu acho que no Brasil não ia dar certo essa história de ser lugar, não, gente. Porque o povo brasileiro ia virar uma guerra pelos lugares. Mas tudo bem. Lá, então, eu tinha o meu lugarzinho. Era bem espremido, na verdade. Mas era tranquilo. E daí tá, gente. Eu tava lá de boa. Fui com meus amigos brasileiros comer. A gente comeu pizza. Fomos tirar fotos. E depois a gente voltou pra área do show. Porque a gente já tava achando que já ia começar, gente. Não deu nem meia hora. Do nada, gente. Mas do nada mesmo. Eu comecei a ver o povo se levantar, sabe? Todo mundo sentado ali. E do nada, todo mundo levanta e começa a gritar. Aí eu olho pro palco, gente. Eu só vejo uma cabecinha. E era quem? A Rose, gente. Meu Deus do céu. E do nada, elas subiram daquela plataforma. E a música começou a tocar. E elas cantaram, acho que era Really. Gente, quando eu vi elas lá, assim, eu simplesmente fiquei em choque. Eu não sabia se eu gravava, se eu admirava ou se eu surtava. Eu não consegui nem chorar, gente. Porque eu fiquei tanto em choque. Porque assim, era muita emoção, gente. Foi muito rápido. Tipo, viagem, tá lá. Foi tipo, muita coisa mesmo. E daí eu fiquei muito feliz quando eu vi elas cantando. Elas cantaram três músicas. E depois elas foram embora. Porque o show ia ser mais tarde. Começou às nove e meia da noite. Então eu fiquei, tipo, desde as seis da tarde até as nove lá, só esperando o show começar. Mas enquanto eu não começava, eles passavam os vídeos no telão, assim, de clipe, essas coisas. Gente, foi muito legal. Aí começou o show principal, claro. E, gente, o show atrasou uma hora. Vocês têm noção disso? E tinha um aeroporto muito perto do estádio. E passavam aviões em cima, sabe, toda hora. Então, toda hora que passava o avião, tinha umas pessoas que começavam. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Gente, foi muito engraçado, sério. E valeu super a pena comprar o ingresso VIP, porque eu tava na frente do palco, gente. Então foi muito legal, gente. Eu vi elas muito de pertinho até hoje. Eu não acredito que eu vi elas tão de pertinho assim. Elas estavam muito bonitas. E assim, gente, eu não sei de certeza se elas me viram. Porque, assim, quando eu sentia que elas estavam virando pra minha direção, eu simplesmente tremia o meu celular. Eu não conseguia. Eu desfocava, porque geralmente ficava cuidando do que eu tava gravando, né? Mas quando eu via que elas estavam vindo, eu simplesmente começava a tremer e me desfocava tudo. Mas eu sinto que a Jenny uma hora e a Lisa, elas me olharam, gente. Porque, tipo, foi muito reto, assim, na minha direção. Eu era, tipo, a única pessoa loira ali em volta do povo que tava em volta de mim. Porque quem tava em volta de mim era tudo asiático. Tinha muito asiático ali, coreano, essas coisas. Então eu era, tipo, meio que a única diferente ali. Então as chances de elas me verem eram muito grandes. Mas eu não sei, gente. Eu não sei. O show foi muito legal. Elas fizeram um parabéns especial aos sete anos do grupo. Tipo, foi muito legal, gente. E eu quase fui embora antes do show acabar. Gente, vocês têm noção que eu quase fiz isso? Nossa, eu não ia me perder até hoje se eu tivesse feito isso. Porque, assim, elas cantaram... Eu não lembro que música elas cantaram. Acho que foi Stay. E elas deram, tipo, um tchau, assim. E daí elas entraram lá com a plataforma pra baixo do palco, sabe? E daí, tipo, tudo ficou apagado. Não tinha nada. Tanto que um monte de gente começou a levantar e ir embora. Eu pensei, acabou o show, né? E os meus amigos brasileiros, que estavam ali umas filas atrás de mim. Eles, tipo, me chamaram pra ir, né? Só que daí, no momento que eu tava quase indo embora com eles, apareceu alguma coisa no telão, gente. Tipo, escrito, vocês acham que acabaram? Aí eu voltei correndo pro meu lugar, gente. Porque ia ter mais coisa. Aí começou a fazer aqueles desafios de dança que eles apontavam pra uma pessoa que tava lá vendo o show e tinha que dançar, sabe, gente? Foi muito engraçado. Imagina se eu tivesse ido embora. Gente, a tia Marcia, que tava esperando lá fora do show, ela disse que viu muita gente que ficou lá fora do estádio só olhando. Porque achou que já tinha acabado, gente. Eu fiquei assim... Meu Deus, imagina se eu tivesse ido embora. Gente, sério, eu me emocionei demais. Teve uma parte que a Lisa pegou um celular de um fã e começou a filmar. Eu pensei, e se fosse eu? Eu ia ficar, tipo... Meu Deus, eu ia ficar em choque, gente. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tava perto, tinha muita gente na minha frente, sabe? Então eu não conseguia meio que me comunicar com elas direito. E eu não tinha nem reação pra me comunicar com elas. Eu queria fazer coração, mas eu tava muito em choque, gente. Eu só conseguia gravar e sorrir. E eu acho que foi um sonho... O maior sonho que eu realizei até hoje foi ver o Blackpink. Foi o show que mais valia a pena eu ir. Então, se vocês tiverem a oportunidade um dia de realizar o sonho de vocês, não pensem duas vezes. Porque, enfim, é uma coisa que vai ficar pra sempre. No dia seguinte, ainda deu tempo de aproveitar Nova York. Então eu fui na lojinha delas que tinha lá. Comprei algumas coisas. Estava muito bonitinha a lojinha delas, gente. Tinha muita coisa do Blackpink. E depois eu passei o dia em Nova York, gente. Tirei umas fotos lá. Tá tudo no meu Instagram. Arroba Natasha Panda com 2D. Então, se vocês não me seguem lá, sigam lá pra ver tudo isso que eu falei. Então é isso, gente. Essa foi a história do dia que eu conheci o Blackpink. Foi o show realizado. Foi o melhor dia da minha vida. Espero que um dia elas venham pro Brasil também. Porque com certeza eu vou ir. E comentem aí que cantora ou cantora vocês querem muito conhecer um dia. Que vai que, né? Vocês comentam aqui, daí no futuro vocês conseguem, daí vocês voltam aqui no vídeo e dizem Meu Deus do céu, eu consegui. Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Usar o code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau.